Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimento também o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. E gostava de perguntar uma coisa ao Sr. Ministro, é um tema que é recorrente aqui nas nossas audições, tem a ver com o atraso nas bolsas de estudo, parece que insistimos sempre em trazer os mesmos temas, mas trazemos-los porque também eles não estão efetivamente resolvidos e a nossa preocupação prende-se precisamente porque temos 4.500 estudantes que ainda não têm bolsa, estamos no mês de maio, não têm resposta e isso causa-nos muita estranheza, sobretudo estamos no fim do ano letivo, é uma situação que até está patente na própria página da DGEST, fui lá que recolhi os dados e portanto é uma página credível, aos quais depois também se somam outros 1.500 que estão à espera de confirmação da aprovação através de um processo de contratualização, que no fundo também deveria servir para resolver os casos de estudantes que têm atrasos, portanto atrasos até crónicos, e eu relembro o Sr. Ministro o seguinte, é verdade que várias vezes tenho respondido a esta matéria, mas os factos acabam por contrariar aquilo que o Sr. Ministro tem vindo a dizer. E eu relembro aqui também que o tempo de resposta no anterior Governo passou de 108 para 46 dias, não posso deixar de o dizer porque é manifestamente contrastante com o tempo que agora verificamos, e também não posso deixar de dizer que aumentámos de 2015 para 2016 5.000 bolsas, há qualquer coisa que não está bem Sr. Ministro, mesmo com toda a boa vontade eu tenho de lhe colocar esta pergunta, o que é que se passa com estas 4.500 bolsas que não têm efetivamente resposta. Muito obrigada.